Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Gente, olha, o índice geral de preços do mercado, já ouviu falar nele? É o IGPM, o famoso IGPN, que acumula uma alta de mais de 24% em um ano. É impressionante. Pra você ter uma ideia, esse é o índice que é usado como parâmetro, como referência para o aumento nos aluguéis. Por exemplo, mas todo mundo com renda menor agora, o que fazer? Você que paga aluguel. E aí, como é que você vai pagar um reajuste do aluguel se o seu salário está reduzido? Esse é o tema de hoje da nossa economista, Josi Gomes, que já está aqui conosco. Bom dia, Josi. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Josi, essa conta não está fechando, Josi. E aí? Está complicado, né? Não faz o menor sentido você ter um aumento de 24% e uma inflação que não chega aos 4%. Então, como é que você fecha essa conta? Não tem como. Então, esse possível reajuste, esse índice está totalmente desproporcional à realidade do mercado. E como você colocou bem, tivemos uma redução na renda e a questão do desemprego também ainda é bastante significativa. Então, não faz sentido o aumento desse. Mas esse sempre foi o índice que mediu esse aumento. Então, não tem como modificar o índice, mesmo em função de todas as circunstâncias. Então, a medida é, a solução é, na verdade, você negociar muito. É, conversar com o proprietário do imóvel, da casa, do apartamento, tem que ter o bom senso. Eu acho que agora é o momento, até para manter o aluguel ali em dia, essa negociação faz mais do que necessário. É, e o proprietário também tem que ter consciência. Você colocou algo muito, na matéria anterior, você colocou algo muito pertinente. Não vamos querer tirar todos os prejuízos de um ano tão difícil num réveillon, num único evento. E o aluguel é da mesma forma. Você tem um inquilino que paga sempre certinho, que está ali todos os anos. Aí, porque você tem um aumento significativo, aí você não abre mão de nenhum centavo. Então, é bom parar para pensar as duas partes, né? Um negociar e o outro assegurar o bom inquilino, aquele que paga rigorosamente. É verdade. Eu conheço muita gente que, nesse momento, quando a pandemia estava no ápice mesmo, ele entregou o imóvel ou negociou. Se, olha, eu vou reduzir X percentual, da mesma forma que reduziram o meu salário, e a gente negocia isso lá na frente, de alguma forma, parcela. Mas o importante é que a gente mantenha, pelo menos, o aluguel em dia, porque vira bola de neve, né, Josi? Isso. Agora, tem algo que regula o mercado, né, que é a lei da oferta e da procura. A gente viu, no caso dos pacotes de Réveillon, que mesmo tão caros, estão aí quase que indisponíveis já, né? Verdade. Então, se os aluguéis também, se está difícil a procura, né, se está difícil a disponibilidade, na realidade, de imóveis, então, essa taxa tende a valer. É, e aqui em Maceió, está existindo uma situação específica, por conta aí, né, dos quatro bairros que as pessoas tiveram que deixar as suas casas, Mutange, Bebedouro, né, e a procura pelo imóvel, pelos imóveis alugados ou não, cresceu quase que quatro vezes mais. E aí, você sabe, né, quando a demanda é muita, tem gente que também se aproveita dessa situação. Infelizmente, né, Josi? É, nós temos realmente um caso bastante crítico, né, que tanto propicia o aumento, a busca pelos aluguéis, como também a compra da casa própria, né? Então, vai equilibrando aí também. A gente tem uma oferta de imóveis para compra, que também é interessante, então, isso dá um certo equilíbrio. Mas essa demanda acaba realmente inflacionando ainda mais o valor do aluguel, porque sabe que vai ter procura, que, então, isso também depende muito de cada bairro, né? Assim, o valor, esse valor não significa dizer que será aplicado em todo e qualquer tipo de imóvel. Há algumas áreas que essa inflação justifica. Sim. E que não tem jeito, há uma demanda, há uma procura muito grande, e aí eles, sem dúvida, vão se aproveitar desse aumento. Bom, de fato, é chamar o proprietário, se você mora de aluguel, colocar os pingos nos isos, eu acho que quanto mais clareza tiver, né, e antecipar aos problemas, muito melhor, né, Josi? É, chamar, conversar, né, tudo que é combinado não sai caro, né? Com certeza. Para evitar o pior lá na frente, né? É, até porque você não ganha um ano apenas, num ano apenas, né? Você pode até achar, nesse ano, beleza, está favorável para mim, eu vou ganhar. Mas tem o ano seguinte, tem os outros anos, então é bom manter o equilíbrio. É verdade, lembrando que ano novo, velhas dívidas, né? A gente tem aí, já com perspectiva, vem matrícula de novo, né, que queira ou não, ainda nessa indecisão da volta às aulas, ainda assim, já tem escola oferecendo matrícula, aí você tem a volta do IPTU, do IPVA, né, você tem as compras do final de ano também, que algumas pessoas acabam aqui comprando também. Aliás, fazer um adendo aqui, viu? Sábado, eu estive em um dos shoppings aqui, eu estou impressionado. Primeiro, com a movimentação das pessoas no shopping. Segundo, que cada um carregava, no mínimo, duas a três sacolas de compras, né? Parece que as pessoas estão comprando como se não houvesse amanhã. Já viu isso também, Júlio? Já, tem um sentido, realmente, parece que a ficha ainda não caiu inteiramente. É bom chamar bastante atenção que nós estamos num período realmente de crise, estamos num período de pandemia, né, a pandemia ainda não acabou. O reflexo dessa crise, né, de todo esse problema sanitário, a gente ainda vai sentir na pele para os próximos meses, quem sabe até para os próximos anos, e precaução não quer demais. É, e muitos economistas têm falado de que esse agora, esse mês de dezembro, é o último mês do pagamento do auxílio emergencial, mesmo com a redução que agora com a parcela de 300 reais. E a partir de janeiro, essas pessoas que estão recebendo esse auxílio vão deixar de receber, pelo menos até o momento, porque o governo federal não sinalizou até nada, né, até a essa data, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, existe de fato, o dinheiro está circulando, mas a partir de janeiro, e aí? É, e lembrando que a gente tem, são mais de 200 milhões de brasileiros, e esse auxílio vai apenas para um milhão, né, de pessoas. Então, tem muita gente precisando, e o bom mesmo é que você faça a conta, que você avalie criteriosamente o seu orçamento, nada é 100% certo, ou seja, você está empregado hoje, amanhã, talvez, não. É verdade. Então, é bom prevenir. Josi, quero que você fique aqui conosco, vamos acompanhar uma reportagem muito bacana agora, que fala exatamente sobre o aumento, sobretudo, dos alimentos que estão mais caros, e muita gente sem emprego. E aí, como é que a gente vai pensar, por exemplo, na ceia de Natal? Deve ser uma ceia mais modesta, ou não vai ter ceia, enfim. Vamos acompanhar a reportagem de Marcos Marinho, da Record TV do Rio de Janeiro. No Rio, segundo uma pesquisa do Clube dos Diretores Logistas, mais da metade da população terá uma ceia modesta, e vai gastar, em média, 300 reais parcelados no cartão de crédito. O importante é gerar emprego. E gerando emprego, as pessoas tendo trabalho, pode comprar, pode consumir. A ordem é fazer uma ceia gostosa e barata, mas é preciso pensar no visual, porque ele ajuda a abrir o apetite. Então, em vez do chester, você pode optar pelo frango. Esse aqui, por exemplo, é recheado com farofa. Tem cenoura, abobrinha, abacaxi. É bem mais em conta e muito mais saudável. O chester ou o peru são alimentos industrializados, então tem aditivos, tem realçadores de sabor. Então, aqui o frango, a gente usa temperos naturais, que a gente pode estar fazendo em casa, o que sai muito mais barato do que você comprar um produto industrializado. Arroz com lentilha e sardinha podem substituir o bacalhau. Salada de feijão fradinho também é opção. De sobremesa, tem esse doce de banana com passas. E esta cozinheira tem uma dica que cabe em qualquer bolso. Um bolo simples, com uma calda caprichada, pode muito bem ficar no lugar do panetone. É só acrescentar na massa, acrescentar a fruta cristalizada, e tá um panetone aí a preço bem acessível. Brasileiro sempre se readequando, né, Josi? A situação realmente tem que se adaptar, né? Isso. Refazer esse cardápio, né? Pensar em realmente algo bastante alternativo. E também lembrando que nós não estamos num período de se aglomerar. Então, é muito importante que antes de pensar exatamente no cardápio, na ceia de Natal, é importante saber exatamente quem vai participar dessa ceia e quais as medidas que devem tomar para que não aumente a contaminação. Afinal de contas, ainda não fomos vacinados, né? Sim, sim. Então, muita cautela nesse sentido também. Mas vale muito a pena repensar na substituição de alguns itens, como foi colocado na matéria. Substituir o peru pelo chesto, o chesto pelo frango, usar da criatividade, usando elementos que realmente decorem a mesa e faça a gente sentir, né, faça uma ceia bonita, porque vale a pena também lembrar desse momento simbólico. Com certeza. É também um momento de celebrar, sobretudo depois desse ano tão difícil, tão complicado. Chegar vivo, só de chegar vivo, né, no final do ano, realmente é um motivo único de festejar, de celebrar e renovar as esperanças para o ano que vem. Sem dúvida. Josi Gomes, mais uma vez, obrigado por tudo, viu? Obrigada. Até a semana que vem. Até.